Música Bom, vamos lá gente, vamos começar com um pouquinho de atraso, mas vamos correr atrás aí. Tudo pronto? Antes de mais nada, boa tarde para todos, né? Sejam todos bem-vindos a esta mesa aqui também, como em todas as outras mesas que já aconteceram. Não sei quem estava nas outras, mas enfim, sejam bem-vindos. E estamos aqui para falar agora de lei eleitoral e liberdade de expressão, com três convidados. Eu vou apresentá-los, eu vou ter um duplo papel aqui hoje, que eu vou falar rapidamente com o panelista e vou também fazer a mediação, enfim, a coordenação. Então, eu vou apresentá-los, depois vou falar bem rapidamente e já passar a palavra para três convidados sensacionais que estão aqui. Então, eu não vou me alugar, vou deixar que eles contribuam aqui. Eu estou aqui mais, na verdade, até comentei que estou lá fora, estou mais até para aprender com todos vocês, assim, que eu venho do Departamento de Ciência e Política, aqui da UFMG também. Então, o meu intuito aqui hoje é aprender muito com esses três que estão aqui na mesa. Bom, eu vou falar bem rapidamente. Na sequência vai vir o Marcelo, que atua na área de Direitos Digitais, da Artigo 19, é formado em Relações Internacionais pela PUC São Paulo, curso de graduação em Filosofia na Universidade de São Paulo, tem interesse nos estudos sobre vigilância, governança da internet e políticas públicas. Logo na sequência vai falar o Eduard, que está aqui ao meu lado, que é bacharel em Direito pela PUC, doutorando e mestre em Teoria do Estado de Direito Constitucional, na mesma instituição, professor acordado em graduação e pós-graduação da FGV Rio, pesquisador do Centro de Tecnologia e Sociedade, o CTS, coordenador da Newsletter International Digital Rights, Latin America and the Caribbean, e co-coordenador do Creative Commons Brasil. E, por fim, vai falar o Thomas, que é graduado em Direito pela UFJF, mestre em Direito pela UERJ e doutor em Direito pela PUC, com período de investigação na Universidade de Edilburgo, no Reino Unido, professor adjunto da Universidade Federal de Minas Gerais, onde é membro do corpo docente permanente da pós-graduação em Instituto Centro de Direito. Então, vamos lá. Só para introduzir rapidamente, eu tenho agora... Então, como eu falei rapidamente agora a pouco, eu venho da ciência política, então, assim, eu vou tentar falar bem brevemente sobre como que a questão das mudanças na lei eleitoral, em função das redes, das campanhas nas redes, etc., e a liberdade de expressão, como que, de certa forma, a gente tem visto isso por lá, e deixar uma provocação para os outros membros da mesa seguirem falando. Então, assim, é inegável, né, assim, eu vou tentar... Talvez eu esteja falando algo que não é novidade para muita gente, mas como eu não sei quem está presente aqui, é, assim, uma breve introdução mesmo. É inegável, então, que a internet, ela trouxe, assim, desafios para as campanhas eleitorais, no sentido de que ela traz enormes possibilidades de veiculação de informações, de interação e de manifestação de opiniões. Então, isso mudou muito a lógica dinâmica e a campanha das políticas eleitorais. Então, assim, alguns exemplos estão lá, a quantidade de websites, de blogs, de canais de notícias e vídeos ao vivo, né, agora a possibilidade de transmissão, aplicativos para a transmissão do que os candidatos estão fazendo ao vivo, pelo escopo e o próprio aplicativo agora no Facebook, o Instagram também já está entrando nesse compartilhamento de vídeos ao vivo, enfim. apetece para celular, para que os eleitores possam se informar sobre política, se posicionar sobre algum projeto, sobre, enfim, ter iniciativas de startups como o projeto Brasil, Politize, Meu Candidato, Vote on Web, enfim. Então, assim, as iniciativas estão, assim, surgiram na velocidade muito rápida e a lei eleitoral tem precisado se adaptar, enquanto a partir das campanhas também tem que se adaptar às permissões e exponições que vêm surgindo com as novas decisões regulamentadas pela lei eleitoral para a internet e pelas campanhas eleitorais. Só para um dado, assim, das eleições gerais de 2014, porque de 2016, assim, como foi uma eleição municipal, então está muito pulverizado em função da realidade de porte das cidades. Cidades grandes têm uma dinâmica muito diferente de cidades pequenas em relação ao tipo de iniciativas que são usadas pelas campanhas na internet. Então, por isso que eu trouxe esse dado da eleição de 2014, da eleição presidencial. No período de campanha eleitoral, de cerca de três meses, o Brasil bateu recordes mundiais de interações na rede. Então, assim, foram 74 milhões de interações no Facebook, quase 40 milhões de tweets, só nesses três meses. Então, assim, fica claro que os eleitores estão presentes na rede, os cidadãos estão presentes, e, assim, as campanhas precisam chegar a esses eleitores que estão na rede, e a lei eleitoral precisa, de certa forma, se adaptar e regulamentar essa nova realidade. Um outro dado que eu quis trazer interessante é que um estudo recente da Clear Research levantou os motivos pelos quais os eleitores norte-americanos, que é um instituto de lá, então por isso que versa sobre a esfera norte-americana, costumam seguir perfis oficiais nas redes sociais. Então, fizeram um levantamento sobre isso. E o principal motivo é o fato que esses eleitores citam de receberem, em primeira mão, notícias sobre os agentes políticos e suas decisões através do seu canal oficial, do seu Facebook, do seu canal no YouTube, enfim. Então, assim, a realidade é de uma constante observância e de uso das plataformas digitais, seja websites, etc., ou redes sociais digitais privadas, para poder alcançar informações políticas. E para complementar essa informação, esse também é um outro estudo da Clear Research, que eles comparam o uso que os baby boomers, as pessoas nascidas, a geração nascida entre 46 e 77, e os milênios fazem dos meios para poderem pegar notícias sobre política e sobre o governo. Então, assim, essa nova geração, os milênios, olha como que é diferente. O Facebook, 61% usam o Facebook para poder se informar sobre política e sobre o governo. E 37% usam as TVs locais, os informativos locais, os jornais locais. Na geração dos baby boomers, que é o pessoal de 46 e 77, ainda preponderam a televisão e 40%, mas ainda assim, mas mesmo assim, 40% dessa geração que ainda se pauta muito pela televisão já está pegando informações e buscando informações sobre política. Enfim, no Facebook é só aqui o dado comparativo. Claro, não falar aqui na internet, mas enfim, eles usam o Facebook como uma estratégia. Isso entraria em outra discussão complexa, né, do Facebook, enfim, não é a hora para isso. É... Ops, é... Estou tentando ir rápido, porque a gente está atrasada. Se eu estiver falando, eu vou atropelar e depois vocês me perguntam. Então, assim, considerando essa presença, essa interação crescente dos eleitores nos espaços online, as campanhas dos candidatos e a lei eleitoral vão precisar se adaptar. A lei eleitoral precisou ser alterada de forma a contemplar essa inserção e, por outro lado, as campanhas precisam se adequar à lei eleitoral. Então, assim, proibições e permissões foram definidas e as equipes, as agências de campanhas responsáveis jurídicos dessas equipes, né, tem que ficar... tem que ficar... tem que precisar ficar cada vez mais atentos ao que acontece nas redes de forma a identificar infrações. Só, assim, a ativa de ilustração disso que eu estou falando, na campanha de 2014, eu trabalhava no instituto que a gente estava envolvido numa das campanhas para o governo presidencial. E, assim, foi uma adaptação a uma nova realidade mesmo, sabe? Porque, vamos parar para pensar aqui, em 2010, muitos de nós nem usávamos o Facebook. Assim, eu fui parar para pensar... Eu não... assim, eu tinha feito Facebook naquele ano, mas, assim... Então, foi a primeira lição geral presidencial em que o Facebook e o website, enfim, que toda essa nova realidade se inseriu nesse espaço eleitoral. Então, 2014 foi um desafio gigante e, assim, as equipes jurídicas e de monitoramento de big data e de observância do que estava sendo dito na rede, de pautar pesquisa para poder monitorar em que medida aqueles discursos colaram nos eleitores para ver se aquilo valia a pena ser rebatido ou se vamos deixar calado e para não reverberar mais esse assunto, ou se vamos processar, se não vamos processar, enfim. Foi uma loucura, assim, né? Enfim, mas só para... como que isso está posto como um desafio mesmo, né? A lei eleitoral. E agora, entrando na questão da liberdade de expressão, que aí é do ponto de vista, né? Tanto dos agentes políticos quanto dos eleitores, também é outra questão que está em pauta e que a gente precisa ficar muito apento, né? O pessoal vai falar aqui a respeito com maior detalhamento e muito maior oportunidade que eu, em que medida uma sanção ou uma determinação legal, né? De remoção de conteúdo, de direito e resposta, de multa, podem acabar por comprometer a liberdade de expressão. Porque se tudo virar punição também, como é que... Onde que fica o limiar, né? Dessa decisão. É muito tênue. E, assim, isso eu trago um pouco da ciência política, que eu vejo que também tem acontecido, que talvez seja uma realidade também dessa parte do direito, assim, não sei, enfim. Estou entrando numa seara que não é minha e podem corrigir, mas que ainda está muito interpretativo, né? Assim, esse caso é ou não é? Ontem mesmo parece que teve um caso com o Freixo, o Freixo ganhou um direito de resposta, né? Ganhou um direito de resposta por uma ação do Crivella lá. E tem gente falando que faz sentido, tem gente falando que não sei o quê, aí o Crivella já quer um direito de resposta na mesma linha. Então, assim, fica nesse embate. E eu trouxe, para ilustrar um pouco dessa... Enfim, dessa sensação de que o limiar é muito tênue, né? De que a coisa ainda está muito definida. Segundo uma pesquisa realizada pela FGP de Direito de São Paulo, na análise de 483 processos judiciais que tinham por objeto a aplicação de sanções por conteúdo digital referente às eleições geradas de 2014, as taxas de deferimento de multas e direitos de resposta foram equilibradas. Não houve tendência a aceitação ou rejeição dos fundamentos. Então, assim, ainda está muito, né? Muito, muito... Muito... Tene, muito... Não sei, é até difícil de falar. Não é obscuro, mas, assim, ainda está muito no ar o que... Inclusive as pesquisas judiciais. Não tem uma tendência de deferimento ou indeferimento quando a pesquisa... Uma pesquisa mais detalhada e robusta é feita. Então, essa é uma sensação e veio como uma constatação também que pode mudar, claro, mas, enfim... E só para finalizar, eu peguei esse trecho da fala que no primeiro seminário realizado aqui pelo pessoal do gerente Luiz do COV, que está até no livro que foi lançado, que ele justamente questiona muito essa questão da liberdade de expressão, né? que fica, assim, o que é liberdade de expressão, o que é discurso de ódio, o que é infração de fato, o que deve ser multado, o que deve ser... Né, é direta resposta ou não. Então, que, assim, a compreensão de que o conceito de liberdade de expressão é... Isso aí é a continuação que eu vou falar. Então, existe uma compreensão de que a liberdade de expressão não está no centro do marco civil da internet. Então, fica uma discussão. É liberdade de expressão? Ou é discurso de ódio? Então, assim, isso ainda não está muito claro, nem no marco civil. O termo liberdade de expressão aparece cinco vezes e, em todos os momentos, a ideia é tomada como um princípio, não como uma discussão que precisa ser feita, né? E aí, no mesmo texto, ele fala, assim, é fato que não existe no marco civil uma sessão que redefina o que é liberdade de expressão no contexto da internet. Porque, como foi dito aqui hoje mais cedo, qualquer analogia é perigosa, né? Assim, então, não dá nem para fazer analogia nesse espaço. Então, assim, no contexto da internet, né? Como que é, como que fica essa questão da liberdade de expressão nesse limiar que pode ser infringido por alguém que julgue que é uma infração ou alguém que julgue que é um discurso de ódio, enfim, e ele finaliza falando, a gente está vivendo sobre o julgo de um duplo vínculo teórico-filosófico do conceito de liberdade de expressão. E, para não alongar mesmo, então, assim, aí eu deixo essa provocação, né? Assim, que tal a gente aproveitar esse espaço, porque agora já esquecendo o papel de legislador, para falar sobre isso aqui hoje, para o pessoal nas falas, enquanto todos nós discutimos isso, para avançar um pouco nessa angústia, sei lá, se como posso chamar assim. É isso. Valeu. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Quero agradecer a organização de Jeanette Lewis pelo convite. Bem, o artigo 19 é uma organização não governamental que tem um objetivo... O artigo 19 é uma ONG, que tem um objetivo a defesa e a promoção da liberdade de expressão. Uma parte do nosso trabalho consiste em monitorar e analisar casos de violações da liberdade de expressão no contexto nacional, seja online ou offline. Então, se me permitem, eu primeiro tento abraçar um contexto mais amplo das violações da liberdade de expressão, para depois entrar no contexto eleitoral. Por cima. O que a gente percebe é que a judicialização de casos envolvendo, principalmente, figuras públicas, políticos, é muito recorrente em todo o país, seja online ou offline. Por exemplo, um exemplo offline é o levantamento da Abrage, que somente nessas eleições de 2016, 34 candidatos pediram o recolhimento de jornais impressos ou fechamento de rádios, por conta das opiniões emitidas por esses meios durante as campanhas eleitorais. Sendo que os crimes contra a honra, que são injúria, difamação e calúnia, são as principais acusações que os candidatos pronunciam e se desenvolvem, dizem outro. Apesar de não haver essas contativas, existem quatro principais temas para esses processos. Além dos crimes contra a honra, é a privacidade, direitos autorais, que o Eduardo vai abordar mais à frente, e os indivíduos da marca. Nessa apresentação, vou tentar focar mais nos crimes contra a honra e proteção da reputação. A gente sabe que o contexto da internet, ele amplifica, porque ele permite a qualquer um, qualquer usuário, o seu próprio meio de comunicação. Então, os casos relativos à internet, a gente tem visto, é uma linha ascendente exponencial. E os dois fatores mais recorrentes para a especialização de casos são relativos a conteúdos humorísticos e o período eleitoral. A gente sabe que, em relação aos conteúdos humorísticos, o humor é uma das mais comuns formas de exercício da liberdade de expressão e com maior alcance. Então, eu acho que é até uma característica bem peculiar brasileira, né? De utilizar o humor para fazer a crítica sátira, e a gente vê que a perseguição a esse tipo de conteúdo e a justicialização de casos envolvendo conteúdos humorísticos é muito grande. Inclusive, quando esse ator da ONU visitou o Brasil, ele fez um apelo especial para que não ocorra a criminalização do jornalismo de humor, das caricaturas e dos conteúdos irônicos. E o período eleitoral, que é outro fator, que é o momento em que os políticos estão mais preocupados com sua imagem, sua reputação e que, por isso, o número de processos e casos mesmo de perseguição, ameaças, crescem em firmazia. A gente tem o caso dos portas dos fundos, no Rio de Janeiro, em 2014, com o garotinho, né? Eles fizeram tudo ionizando o garotinho. O vídeo foi bloqueado, teve que ser removido, e foi alegado propaganda negativa, que é um conceito que está na lei eleitoral, que, na verdade, mais à frente eu vou abordar um pouco nisso, que a nossa opinião deveria ser repensada no contexto da internet. Também teve o caso do Google, que um diretor do Google foi detido pela Polícia Federal porque o Google serviu o retirador do YouTube no vídeo de um candidato do município de Mato Grosso do Sul. Mas foi uma retenção, e acho que está no mesmo dia, mas ele chegou a ser detido. A nossa análise sobre a lei eleitoral, ela não se adapta ao contexto digital, até porque ela foi elaborada antes das campanhas ocorrerem na internet. A gente vê problemas com os conceitos de propaganda negativa e antecipada, que existem, que são duas justificações da lei eleitoral. A gente acredita que a propaganda negativa faz sentido no contexto da rádiofusão, não a internet em alguns termos, porque a TV ou a rádio é um meio limitado e regulado. Não é qualquer um que tem a oportunidade de se expressar ali. Os meios de comunicação do Mato Grosso do Sul são concessões públicas, então se pressupõe que tem um controle editorial ali. E já na internet, cada um tem o seu canal privado e todos que são emissores e recebem as reclamações. Também tem a figura da propaganda antecipada, que acho que é ainda mais problemático, porque, atualmente, toda figura pública tem um perfil em que ela atualiza diariamente as suas ações. O prefeito da cidade vai falar que fez uma obra, que ia para um hospital, que poderia se encaixar nisso, mas parece que, teve alguma decisão esse ano, que o TSE decidiu que a divulgação de interesse político comunitário de sites oficiais não se caracteriza como propaganda antecipada. Então, a justiça parece estar caminhando ao entendimento diferenciado para a internet. Agora, para entrar nos crimes contra a honra, o Código Eleitoral prevê que, sem prejudicação criminal, a propaganda que calunie, injuri ou difame qualquer pessoa está sujeita na ação de reparação civil paralela. Ou seja, o Código Eleitoral prevê a sanção ainda criminal a crimes contra a honra. Artigo 19, de acordo com vários padrões estadacionais, acredita, por exemplo, que figuras públicas devem ter um... resistir mais a essas críticas, porque elas são os alvos primordiais de toda crítica, de toda reclamação. Então, nem toda... nem toda opinião, nem mesmo, às vezes, abusiva assim, deveriam ser judicializadas, porque até é algo comum no debate político, ainda mais durante as campanhas, que figuras públicas sejam algo de denúncias ou um pouco mais pesado sobre sua personalidade. a gente acredita também que os processos por si só, tendo sanções possíveis ou penais, eles já representam um constrangimento. Ainda mais quando é contra, por exemplo, um blogueiro que a gente não tem recursos. Então, o cara tem que contratar um advogado, gastar, apelar, às vezes, três instâncias. Isso limita a liberdade de expressão dos jornalistas, blogueiros, seus indivíduos, gerando intimidação e mesmo a autocensura. Tanto com o alvo em si da denúncia, quanto os outros jornalistas que se veem, ah, eu vou ser o próximo a ser processado, e aí eu vou ter que parar minha atividade, não vou ter que sustentar o meu dólar, porque eu vou ter que me defender da justiça, eu vou gastar o meu todo com o seu curso. E a lei eleitoral, ela também se dá de um ramo autônomo da justiça, ou seja, ela termina com muito mais velocidade, até porque é curta, então ela tem essa provisão especial. E muitas vezes, essa agilidade na justiça não dá tempo para que os comunicadores de vírus são acusados de prepararem sua defesa. Então, muitas vezes, durante uma canteira eleitoral, primeiro se censura, se retire, e aí passou a campanha. Daí, se o caso foi realmente válido, se foi, a informação calúria, pode, pode, vão ter mais peso. Outro ponto é o direito de resposta. Como lidar com o direito de resposta na internet? A gente tem um caso desse ano que é o candidato a prefeito a São João do Oeste, que uma usuária do Facebook colocou essa frase no perfil dela. Os ambientes preparam para fazer a festa no dia 2 de outubro à noite, pois o adversário é um banana. Em primeira instância, o candidato é a justiça, em primeira instância foi concedido o direito de resposta. E o entendimento da justiça foi que a usuária deveria conceder o espaço do comentário no post dela e fazer uma retratação. Ela recorreu em segunda instância, o juiz manteve o entendimento de que era realmente ofensivo o conteúdo, mas decidiu que não deveria ficar no post porque o candidato teria a oportunidade de, ele tem o perfil dele, ele mesmo poderia fazer o seu direito de resposta na plataforma. Então, não há realmente ainda uma padronização sobre esse tema na lei eleitoral. Como fica o direito de, com a televisão e o rádio é muito mais simples, oferece um espaço para o candidato se defender, um minuto, alguns segundos, ele vai lá e fala porque ele se sentiu feliz, porque na internet existem inúmeras possibilidades de se fazer o direito de resposta. Aí, vou falar alguns casos emblemáticos. A gente tem o professor Tarso Cabral que em 2002 divulgou no seu blog uma pesquisa de opinião referente às eleições para o presidente Curitiba. Uma das convidações que ficou atrás da pesquisa do professor entrou com a ação falando que ele não poderia fazer esse tipo de pesquisa porque a lei eleitoral prevê uma série de requisitos para que alguém possa publicar uma pesquisa válida. E a convidação foi atendida no seu pedido que gerou uma indenização ao professor. A indenização foi mais de 100 mil reais à época. O professor ainda está recorrendo, mas essa indenização já está virando os 200 mil agora. Então, é um caso bem aberto e você vê 100 mil, 200 mil. Quem tem esse dinheiro é um professor que simplesmente usou o seu blog para expor uma pesquisa que ele fez ali mesmo com os leitores dele. E esse ano, no caso mais sério, o jornalista José Portilho aqui em Minas, da de patrocínio, ele recebeu uma ordem judicial sobre se abstente e veicular por qualquer meio de comunicação, comentários, escrito ou quaisquer matérias que ofendam a honra objetiva e ou subjetiva de quaisquer pessoas, órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública. Você vê como é genérica a decisão da justiça. Então, basicamente, calha a boca ou sofrer as consequências. a decisão foi profeida pelo Ministério Público Eleitoral que acusou ele de fazer exatamente uso da propaganda negativa antecipada. Ele recusou-se, ele continuou com as atividades no blog dele e cortou o resto da história. Mas, depois de ele recusar, ele foi decretada prisão em seis meses, se não me engano, não me engano, em seis meses. Ele conseguiu um habeas corpo depois de dois dias, mas um outro processo mais antigo tirou outra declaração de prisão que ele conseguiu e agora seria uma pena semiaberta, mas como na cidade não tem como fazer o semiaberto, ele conseguiu desir para a prisão de auxiliar. mas atualmente ele se encontra em prisão domiciliar. E detalhe, o José Cortino tinha se candidatado a abreador de patrocínio neste ano e a situação agora na prisão domiciliar. A gente tinha acredito que os dois pedidos são os proporcionais, já que crimes contra a honra não deveriam ter restrições penais, somente síveis. O estímulo da prisão é intimidatório à atividade jornalística como um todo, em especial ao jornalismo investigativo ou político. Ela gera autossensura entre os jornalistas que não publicam informações e opiniões que podem render uma pena de recusão. Então, é um forte estímulo à autocensura esse tipo de condenações. Daí, duas recomendações. Acho que deu uma pegada aí. O principal seria o fim da criminalização de crimes contra a honra. Porque a lei eleitoral cumpre o papel de recriminalizar, porque a nossa luta já é por descriminalizar eles em qualquer esfera. E a lei eleitoral que ela faz é novamente reafirmar que esses crimes devem ser tratados na esfera criminal e nós achamos que isso é um problema desproporcional. Sou eu? eu vou fazer uma visão mais geral talvez possa ser interessante falar disso. quando a gente combinou de fazer essa mesa eu propus fazer uma descrição bem geral dos princípios políticos e morais que talvez justificasse a gente imputar uma legislação proibida do discurso de ódio. E esse debate é um debate muito presente no mundo inteiro que normalmente ele não está necessariamente associado com uma disputa eleitoral. É um debate que envolve fora do Brasil uma temática um pouco diferente da nossa. se você for nos países europeus na Alemanha na Itângua na Itângua na Itângua na Itângua principalmente você vai encontrar uma uma legislação especificamente direcionada contra o discurso de ódio. Mas é uma legislação que está fundada em alguns princípios bem diferentes dessa legislação que hoje que nós estamos aqui no Brasil e que proíbe né que criminaliza a injúria a difamação e etc. Se você for para o outro lado do mundo ocidental se você for porque é decidido nos Estados Unidos você tem uma uma doutrina da primeira emenda da Constituição Norte-Americana bastante muito mais liberal uma uma doutrina que coloca praticamente nenhum limite à liberdade de expressão o único limite que eles colocam é quando a minha fala estiver quando ela for capaz por si só imediatamente de levar um risco real e imediato de violência física então quer dizer quando eu estou incitando uma turba de alienados para lincharem um criminoso que está sendo preso aí nesse caso aí a Suprema Corte dos Estados Unidos autorizaria a que o legislador me proibisse de falar alguma coisa mas repara autorizaria que o legislador de cada estado me proibisse de falar alguma coisa para que eu possa evitar um dano físico imediato através do meu discurso eu estou incitando a turma entendeu então eu estou provocando o linchamento fora dessa situação específica na legislação dos Estados Unidos não há nenhuma situação que autorize restrições na liberdade de expressão baseadas no discurso de ódio isso talvez para a gente seja um pouco chocante a gente dá alguns exemplos no âmbito político por exemplo existe um partido político em Skook não sei onde que fica essa cidadezinha mas é uma vila uma vila de onde a grande maioria da população que habita essa vilazinha é composta por judeus sobreviventes da segunda guerra mundial e o partido nacional socialista dos Estados Unidos existia o partido nazista queria organizar uma marcha repleta de suásticas e símbolos nazistas e nessa cidadezinha percorreu os bairros para sair em frente a casa dos judeus que resistiam ali naquela comunidade e a Suprema Corte diz tudo bem pode ir manda ver recentemente tem algumas associações religiosas tem uma igreja que eu esqueci o nome mas que ela tem uma quando teve agora esse atentado em Miami que mataram 80 pessoas não sei se foi esse o número mais ou menos numa boate gay eles começaram no interno das vítimas na presença de suas famílias ficavam do outro lado da rua com suas faixas homófobas e dizendo que eles tem que todos ir para o inferno e que foi muito bom eles terem morrido mesmo e começassem de apoio ao assassino e a esse tipo de violência contra a população LG e esse caso ele é considerado também permitido pela legislação dos Estados Unidos existe um debate entre os Estados Unidos e o resto do mundo sobre qual é o fundamento da proibição do discurso de ódio recentemente quatro anos atrás um dos maiores pesquisadores na minha área que é a filosofia do direito escreveu um livro que ele não é americano ele é neuzelandês mas ele mora radicado nos Estados Unidos e dá o Jeremy Walton escreveu um livro chamado o dano do discurso de ódio e é uma tentativa de defender o princípio que é consagrado na maior parte dos Estados Unidos no Canadá em toda a Europa e no Brasil a gente tem é um pouco estranha a nossa legislação porque a nossa legislação prevê os crimes contra a honra mas essas leis elas não se justificam moralmente pelo menos na perspectiva que o Jeremy Walton que é o nome desse professor da NYU esse grande filósofo do direito ele diz olha quais são os princípios que justificariam ou que autorizariam os princípios do sentido quais são as razões de autoriza político-morais que justificariam a criação de uma legislação restringindo o nosso a nossa liberdade de expressão com base no discurso de ódio e aí a primeira a primeira afirmação poxa realmente o tempo é cruel o tempo é cruel com o professor não é Fabrício você fica assim você está começando nem formulou o problema já veio uma plaquinha de 10 minutos mas o que a gente poderia dizer o que justifica a lei não é ou não pode ser o mero ódio ou a própria expressão do ódio nem o direito de não ser ofendido os que justificam essa legislação como o outro nesse livro diz olha existe a controvérsia entre os filósofos que acham que não tem que ter nenhuma restrição que são os americanos e os que acham que tem que ter algum eu acho que tem que ter algum mas o primeiro princípio é olha ninguém tem direito de não ser odiado e ninguém tem direito de não ser ofendido eu não posso alegar uma ofensa pessoal pra pra poder proibir você de falar o que você pensa sobre mim se você tem ódio em relação a mim você tem o direito de expressá-lo sim da forma como você quiser inclusive diz o outro inclusive fazendo referência à aquelas sátiras contra a religião islâmica que colocava o maomé em orgias e assim ele diz não você tem direito de se expressar dessa maneira está compreendido pela sua liberdade embora seja absolutamente habitante estúpido grosseiro desrespeitoso mas isso não constituiria em si um fundamento ou uma justificativa adequada pra punição do direito penal o que o que se justificaria então parece que temos uma visão bem limitada do que seja um discurso de ódio e o princípio que eles sustentam é mais ou menos o seguinte a dignidade pode ser definida de várias maneiras no nome da filosofia kantiana por exemplo você diz que algo possui uma dignidade quando algo não é fim pra nada ele é sempre um fim em si mesmo essa é uma justificação filosófica da própria dignidade humana ou de uma concepção que pudesse ser construída a partir desse grande filósofo que foi o Emmanuel Kant outros filósofos já do direito mais contemporâneos como Ronald Walker vão dizer que olha cada um de nós tem o direito de viver a vida segundo seus próprios valores e tem o direito de perseguir os seus próprios objetivos éticos então a dignidade se desdobraria no ideal de alto respeito e de autenticidade que implica o direito de você viver segundo seus próprios princípios éticos e o do o que se coloca no debate americano a favor da teoria americana e vai dizer olha por isso qualquer expressão genuína e autêntica de uma de uma de uma convicção que eu 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 vai ser tolerada mesmo que ela seja odiosa não existe um direito não existe nenhum limite substantivo em relação a a a a ao meu direito de expressar as minhas convicções e não apenas tê-las pra mim mas tentar também compartilhá-la com os outros e convencer os outros de que ela está correta de meio tempo ou o o outro vai dizer eu não nego nada disso mas eu agrego um segundo elemento a dignidade não apenas nesse sentido filosófico mas no sentido mais pragmático sociológico e político de se reconhecer sim beleza se reconhecer um determinado status pra pra todos os membros daquela nossa comunidade um determinado status de igualdade de um membro que é tão importante tão valioso tão digno quanto qualquer outro e aí você pode ter discursos que pela repetição pela agressividade não apenas expressem o ódio não apenas tentem é é tentem é causar ofensas mas tentem de uma maneira politicamente ativa rebaixar a dignidade daquele grupo e aí o argumento do do Waldron nesse pequeno grande livro é mais ou menos o seguinte olha em determinadas situações você tem um discurso de ódio que se coloca como um discurso no âmbito da ação política que se volta não contra aquela convicção religiosa que eu tenho ou contra aquela prática sexual que eu simpatizo ou pratico mas contra a pessoa e o objetivo é não apenas é atingir essa pessoa mas atingir o outro e incitar o outro para que essa para que o outro que também odeia se sinta solidário se sinta fortalecido no seu ódio e se sinta mais seguro para praticar uma agressão e aí basicamente o que ele vai dizer é o seguinte a dignidade pressupõe uma assurance que é a palavra em inglês uma espécie de segurança uma espécie de convicção ou sentimento de que você não vai dois minutinhos vou atacar de que você não vai ser objeto de uma violência de que aqueles direitos que o Estado democrático de direito garante para você não são só um número que está no papel não são só uma letra que está na Constituição eles vão ser respeitados e aí o objetivo do discurso de ódio tem que ser o objetivo de criar um ambiente contrário a isso tem que ser um ambiente de criar um valor político rival em relação a esse direito que foi garantido para nós então tem uma série de requisitos vários então você tem que ter um discurso baseado no ódio contra um grupo vulnerável ele tem que ser um discurso para incitar a ação política e para tentar diminuir aquela assurance aquele nosso sentimento de segurança em relação aos nossos gente que nos faz sair de casa e ter uma vida segura e de ter um ambiente que a gente sabe que nós somos que a nossa dignidade é igual a de qualquer outro que o nosso status naquela comunidade é o mesmo e aí o fundamento dele vai ser o seguinte olha a responsabilidade pelo igual respeito e consideração não é uma responsabilidade apenas do governo é uma responsabilidade de todos os lados como que isso entra na política eu acho que isso entra na política também eu acho que isso vale para a política também eu queria ouvir de vocês o que vocês acham disso eu não acho que as nossas leis como como o Marcelo colocou elas são estapafúrdias são leis construídas num dos períodos mais autoritários da nossa história e que foram sendo passadas de geração em geração como esse código penal foi passado de geração em geração como o próprio código eleitoral que não a proposta dele nunca foi ser democrático mas eu acho que me preocupa muito a internet eu já fui vítima de atos de profundo ódio na internet e tem um universo de e ódios por razões políticas por expressar determinadas opiniões políticas e eu vejo isso eu acho que a gente não pode ficar indiferente então existe um limite e essa proposta desses princípios que de uma maneira muito tentativa muito rápida talvez pudessem ser utilizados para a gente filtrar isso agora com uma com uma diferença importante eu não sustento que se dê qualquer discricionariedade para o poder judiciário o poder judiciário é o poder mais conquista do Brasil não pensem que o nosso problema era o liberdade com todos os problemas de Renan Calheiros Cunha eu prefiro que tenha um cara eleito que eu possa tirar daqui a quatro anos mesmo que ele seja um corrupto aliás eu prefiro que o meu dinheiro vá para o caixador da corrupção do que vá para os auxílios ilegais e imorais que o legislativo recebe porque quando o meu dinheiro vai para o caixador da corrupção pelo menos ele vai ser discutido enquanto ideia política pelo menos ele está ali todo mundo tem acesso a ele todos os agora quando você privatiza a corrupção e institucionaliza dessa maneira então a minha ressalva é eu sou a favor de leis que protejam minorias e que isso vale inclusive para o âmbito da política não dá para a gente tolerar determinados discursos no âmbito da política não dá para tolerar Feliciano e Bolsonaro com todo respeito para quem acha que essas ideias merecem ser defendidas não a violência não pode ser defendida mas acho que isso tem que ser feito por um trabalho minucioso de definição na lei o judiciário não tem legitimidade para tomar essas decisões por nós acho que a gente pode encerrar por aqui desculpe ter passado pelo tempo mas apenas para a gente refletir sobre esses princípios à luz dos exemplos que vocês vão trazer muito obrigado bom gente muitíssimo boa tarde para todos gostaria de em primeiro lugar agradecer pelo convite para a organização eu vim até aqui hoje discutir esse tema junto de pessoas tão relevantes nessa área de regulação da internet várias contribuições de altíssimo nível aqui no evento hoje realmente 10 minutos é quase com atentados para o acadêmico então vou tentar aqui fazer um esforço para trazer à tona alguns dos tópicos que eu considero importantes na área de democracia e digital e fazendo a conexão com liberdade de expressão e com o período eleitoral que a gente está vivenciando dentro desse tempo limite tentar esse superesforço bom em primeiro lugar a gente teve a aprovação do marco civil da internet em 2014 que como dito no painel em que eu participei anteriormente como ouvinte traz lá no seu artigo sétimo que o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania é importante a gente situar esse debate tendo em vista que no Brasil a gente vivencia hoje um déficit democrático enorme tem diversas áreas em que eu tenho sérias dúvidas se eles conseguem dosar do mínimo de cidadania e civilidade no Rio de Janeiro na última eleição para o primeiro turno alguns moradores de comunidade não puderam me votar porque estavam sob o foro cruzado e a gente vem dizendo no marco civil no artigo sétimo que o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania então é sempre importante a gente ponderar esse cenário da realidade com o objetivo do marco civil da internet inserir isso na redação alinhado com a ideia de acesso à internet com o direito humano isso descrito lá pelo Frank Larrão inclusive raportário da ONU liberdade de expressão e por aí vai então só lembrando antes da gente dar dez passos para frente nesses dez passos para trás que a democracia brasileira ainda vive mesmo anterior ao debate da internet e da regulação da internet no Brasil mas de fato o acesso à internet é fundamental o exercício da cidadania um outro de plano importante é a live de acesso à informação que foi aprovada em 2011 que traz a internet como uma das principais plataformas que o poder público deve utilizar para fins de transparência no Brasil então mais uma vez fica claro o papel democrático que a internet exerce ou deveria pelo menos a partir de agora exercer do ponto de vista inclusive da transparência então a internet já vem de ser encarada como uma ferramenta importante de engajamento político-democrático no Brasil como uma grande esfera pública conectada capaz de amplificar direitos de participação deliberação mobilização e transparência isso na visão dos considerados otimistas da internet a questão é o que a internet representa de fato em termos políticos hoje e só para citar alguns exemplos de plataformas no plano federal o consumidor.gov.br o portal participa.br também com vários canais de interação com os cidadãos e o portal democracia na Câmara dos Deputados quem aqui na auditória conhecia as três plataformas levanta a mão quem aqui contribui ou interage com uma das três plataformas pelo menos levanta a mão ainda é muito pouco e esse é um auditório altamente desqualificado então apesar da gente já ter leis de participação democrática digital interessante no Brasil isso muitas vezes não chega na esfera pública para conseguir uma interação suficiente das pessoas então é importante a gente ter isso em mente mas para citar ainda uma visão otimista da democracia digital além dessas plataformas a gente tem hoje a possibilidade de consulta pública a anteprojetos de lei na internet eu sou pesquisador além de professor na FGV de direito do Rio eu sou pesquisador no Centro de Tecnologia e Sociedade coordenador da área de democracia digital desde 2009 que eu sou pesquisador no CTS então eu participei de todo o projeto de elaboração do anteprojeto do marco civil da internet o marco civil da internet que começou como uma parceria do CTS com o Ministério da Justiça não é filho do CTS ele só foi aprovado graças a uma participação intensa da sociedade civil uma série de contribuições extremamente relevantes bom e além do marco civil da internet ter sido o primeiro anteprojeto a ser colocado em consulta pública na internet depois de uma série de consultas foram feitas no âmbito da proteção de dados pessoais e aí o Manuel Banheiro é a nossa autoridade para poder falar melhor sobre isso depois então as consultas públicas na internet são extremamente bem-vindas do ponto de vista da cidadania exercida através das plataformas digitais mas só para a gente poder fazer uma ponderação que eu estava discutindo inclusive antes desse painel pensem em quantos de vocês se sentiram à vontade para contribuir sobre neutralidade da rede no debate de consulta pública sobre o marco civil um debate altamente técnico então apesar da consulta pública ser um passo extremamente importante na democracia digital do Brasil faltou ainda uma capacitação suficiente da população para poder contribuir suficientemente sobre um tema que toca a todos mas de fato passos relevantes e importantes além disso a partir das manifestações de junho de 2013 onde teve uma mobilização por meio de plataformas digitais intensas assustadoras esses 10 minutos várias mobilizações começaram a ser feitas pelas redes sociais no Brasil prática a cultura de inspeções online também extremamente utilizadas com casos considerados bem-sucedidos como o caso ficha limpa julgado pelo STF que teve uma participação massiva das pessoas em consultas públicas mas esse debate de tensão online também é criticado pela discussão sobre os ativistas de SOFAR há pouco tempo eu participei de um painel sobre a importância das manifestações online mesmo pelo compartilhamento de hashtags hashtags como meu primeiro assédio meu amigo secreto pelas mulheres que foram extremamente relevantes então isso é importante para justificar um pouco o argumento do selectivismo do ativista de SOFAR isso tem uma relevância intrínseca muitas vezes mas de fato tem petições online de relevância social um pouco mais discutível como essa aqui do Avais petição pela atuação do Acre aos haitianos ou petição para um show morrer no Rock in Rio então esse é o tipo de engajamento online que pode ter sua relevância social um pouco mais discutida mas tem uma relevância intrínseca e eu digo isso para colocar um cenário meio que internet no país das maravilhas onde a gente já tem avanços interessantes mas a gente tem uma série de desafios pela frente do que tange a democracia digital e o primeiro deles já foi comentado é da inclusão digital insuficiente essa foi uma foto que saiu em vários canais de imprensa da Dilma apertando a mão do Zuckerberg envolvendo o projeto internet.org o problema da democracia o problema do acesso à internet insuficiente é o primeiro grande obstáculo só metade da população brasileira tem acesso à internet então a gente fala na contribuição de uma consulta pública online a gente tem que ter em mente que só metade pode se incluir nessa realidade de consulta o chamado digital divide tende a se resolver nem que seja por interesse das próprias empresas como o Google jogando balões 3G na estratosfera e o Facebook tentando colocar o pacote de zero rating o Facebook sendo colocado de graça sem gastar o pacote de dados isso em um primeiro momento pode parecer interessante para o consumidor mas isso fere em primeiro lugar a neutralidade de rede e isso gera um problema concorrencial seríssimo porque gera um efeito de lock-in do usuário se eu tenho acesso gratuito a determinadas aplicações qual é o incentivo que eu vou ter para acessar outro aplicativo gastando o meu pacote de dados então a médio ou longo prazo você tem um problema concorrencial seríssimo que precisa ser debatido então o acesso à internet ele tende a ser resolvido a questão é a gente tem que pensar que tipo de acesso a gente quer ter levando em consideração princípios importantes com neutralidade de rede e também aspectos concorrenciais além disso o debate sobre o acesso de informação e notícias falsas tentando conectar um pouco mais com o cenário eleitoral a partir de agora na semana do impeachment três das cinco notícias mais compartilhadas no Facebook eram falsas então como que os cidadãos conseguem filtrar esse acesso de informação e atribuir credibilidade a uma ou a outra informação atento a isso nessas eleições notícias falsas viraram arma na campanha em São Luís isso é usado como estratégia de campanha eleitoral hoje em dia e os cidadãos não tem ideia da quantidade de notícias falsas que aparecem nas timelines e nos sites de notícias então esse é um desafio democrático nos ambientes online e a gente precisa discutir isso o Google recentemente anunciou que ele vai colocar uma ferramenta de fact-check para ajudar os cidadãos a monitorarem a fazer um filtro das informações falsas do buscador então esse tipo de ferramenta é importante se a gente pensa na cidadania digital além disso a justiça eleitoral criou uma plataforma chamada Pardal para que as pessoas pudessem denunciar abusos na campanha eleitoral e também notícias falsas quem de vocês aqui teve conhecimento dessa plataforma que levanta a mão a outra metade do auditório não teve e foi uma plataforma extremamente bem-vinda nessas eleições mas de fato isso conseguiu chegar a várias pessoas essa notícia aplicativo de celular recebe milhares de denúncias de crimes eleitorais e também de notícias falsas durante a campanha eleitoral falando em campanha eleitoral que foi muito bem falada depois da campanha do Obama de 2008 esse aqui é um vídeo no Youtube do cantor Will Aem do Black Eyed que atingiu mais de 25 milhões de visualizações então o engajamento online na campanha do Obama dizem que foi fundamental para ele ter chegado onde chegou atingindo vários jovens em 2013 saiu uma matéria na Time sobre os tópicos mais falados no Facebook e de fato as eleições estavam lá entre o Papa Francisco que o bebê real em segundo lugar então as pessoas já enxergaram a importância do debate eleitoral nas esferas conectadas mas isso acaba levando a cenários em que as pessoas têm menos contato nem que estão sendo manipuladas muitas vezes um desses debates envolve o chamado AstroTurf que é um nome inglês para grama sintética para se contrapor ao chamado movimento de grassroots são movimentos sociais genuínicos e em várias campanhas eleitorais são contratados bots robôs para simularem pessoas físicas para fazer com que posts viralizem as pessoas terem a impressão de que aquele candidato está sendo altamente falado nas redes sociais porque isso acaba mexendo com a nossa interação também e manipulando a nossa maneira de interagir nessas redes sociais e quando que a gente consegue identificar quando é um robô e quando é um movimento real de grassroots isso está sendo muito difícil de ser identificado na campanha do Trump essa é uma matéria dizendo que ele usou o bot em vários momentos e no cenário brasileiro isso não é nem um pouco diferente essa aqui é uma matéria na página oficial do PT de uma vaga justiça contra o exército de bot usado na campanha do Aécio página oficial do PT logo em seguida veio a torna seguinte notícia de que o PT teria gastado 10 milhões de reais para contratar um exército de bot para ser usado também na campanha eleitoral ou seja praticamente todos os partidos estão usando e os cidadãos interagindo online não tem dimensão de que expressões são reais e de que são robôs muito menos a justiça eleitoral então esse debate ainda está chegando de forma embrionária no direito onde é muito difícil regular esse tipo de prática na era virtual a eleição no Rio tem suspeita de uso de robôs do Washington então a prática do astroturf é uma prática corrente que ainda não está conseguindo ser suficientemente tutelada pelo direito muitas pessoas nem sabem o que é astroturf então existe um desconhecimento das novas práticas tecnológicas muitas consideradas abusivas pelos poderes tanto o legislativo quanto o judiciário então você falou no judiciário há pouco tempo saiu a matéria do Hag sobre o Hag o André Sepúlveda em que ele confessa como foi a atuação dele na campanha eleitoral de vários políticos na América Latina e como que ele conseguiu influenciar e colocar no poder vários políticos usando estratégias de hackeamento e que se mostraram estratégias eficientes para poder colocar essas pessoas no poder e as pessoas não têm dimensão de como esse tipo de manipulação da tecnologia é eficiente para manipular os eleitores muitas vezes além disso todo o problema envolvendo a filtragem remoção de conteúdo e qual a responsabilidade dos provedores de aplicações nesse cenário no painel que eu assisti anteriormente foi citado o caso do ex-ministro da cultura Juca Ferreira que compartilhou na página oficial do Ministério da Cultura essa imagem aqui de índios no Brasil para dar publicidade a uma exposição que estava acontecendo sobre indígenas brasileiros o Facebook através da filtragem algorítmica ele censurou excluindo essa fotografia dizendo que se tratava de pornografia o Juca Ferreira fez essa cara aqui ficou com o processo e mandou o Facebook voltar ao ar essa postagem o Facebook se negou dizendo que apesar de ser o Ministério da Cultura estava sujeito aos mesmos termos de uso que são globais os mesmos termos de uso que qualquer de vocês anui de forma muito informada e consentida obviamente nada fictício então não poderia voltar ao ar o Juca Ferreira disse que iria processar o Facebook acionou a corte internacional dos direitos humanos colocando essa discussão na espera pública inclusive internacional mas também o posto voltou ao ar isso que foi o Ministro da Cultura o ex-ministro da Cultura mas qualquer um de nós dificilmente esse posto teria voltado então qual que é a responsabilidade dos provedores de conteúdo já que aqui a gente está falando da garantia de princípios constitucionais importantes como soberania nacional acesso à cultura acesso à informação no Brasil esse aqui foi uma página chamada não vai ter copa que foi censurada também no Facebook e o criador da página ficou com acesso porque não teve nenhum feedback da plataforma sobre a razão da exclusão dessa página e o marco civil da internet faz uma salvaguarda dizendo que o provedor de conteúdo só pode ser responsabilizado se houver decisão judicial mas não fala nada sobre a retirada voluntária que muitas vezes é inconstitucional também como fica a responsabilidade quando o provedor quer excluir mas isso é inconstitucional e prejudica o cidadão isso o marco civil da internet apesar de garantir a liberdade de expressão como um dos princípios básicos não responde de uma maneira muito concreta a essa pergunta nesse caso recentemente o YouTube retirou do ar um post que foi decisivo para derrotar o Crivelli em 2014 e foi excluído recentemente então como que isso prejudica o acesso à informação para informar o eleitor que quer ser melhor informado para eleger o próximo candidato dele então essas plataformas online são concretizadoras de direitos fundamentais e isso exige muitas vezes novas responsabilidades novas responsabilidades os algoritmos ao contrário do que muita gente pensa não são meus tem várias notícias falando sobre a falta de neutralidade dos algoritmos para dar um exemplo muito básico sobre concepções diferentes sobre limpar o chão dos algoritmos esses são dois robôs que são usados para limpar a casa em algum momento alguém teve que programar os algoritmos desses robôs então vocês percebem que esse robô limpa muito bem a casa e esse aqui muito mal então os algoritmos não são negros eles são programados por pessoas físicas e nesse caso fica muito patente de que eles têm concepções muito diferentes sobre o que é limpar o chão de uma casa e isso a gente pode colocar como analogia para vários cenários que eu estou colocando aqui sobre neutralidade algoritmica os próprios funcionários do facebook perguntaram ao Zuckerberg como eles deveriam se portar caso houvesse uma tendência dos algoritmos a prejudicar expressões ou prejudicar a campanha do Trump por exemplo então os próprios funcionários viram que os algoritmos não são neutros e questionaram sobre qual seria a postura deles caso houvesse alguma parcialidade dos algoritmos na campanha do Trump então existe de fato uma linha editorial invisível aos nossos olhos e até mesmo discriminatória em alguns casos se vocês digitarem no Buscador do Público três jovens negros esse é o tipo de imagem que aparece negros em delegacias com ficha policial ao contrário se vocês digitarem três jovens brancos esse é o tipo de imagem que aparece três jovens muito felizes esportistas e saudáveis então será que essas plataformas têm alguma responsabilidade nesse tipo de linha editorial invisível e discriminatória esse é o tipo de coisa que a gente tem que debater a partir de agora no debate sobre democracia digital então falta um debate maduro e mesmo enforcement relacionado à função social que essas plataformas exercem sobre propriedade intelectual o Tiririca fez uma paródia para fim de campanha eleitoral da música O Portão do Roberto Carlos ele foi processado e perdeu perdeu porque o nosso judiciário não entende nada de propriedade intelectual e não sabe que paródia é uma das exceções e fritações a lei autoral não precisa de autorização prévia expressa e esse era claramente o caso de paródia ele foi processado e perdeu o intuito de lucro e a exceção não veda o intuito de lucro inclusive para fim de campanha eleitoral e aconteceu um caso muito similar nesse ano com um candidato do Pará chamado João do Biscoito que fez uma paródia da música do Froso inclusive ele estragou o rosto do Froso que fez uma campanha eleitoral mas para fim de paródia também eu publiquei um artigo no Estadão sobre isso fiquei muito feliz e honrado que o João do Biscoito compartilhou no Facebook isso para dizer que as decisões muitas vezes são equivocadas no judiciário envolvendo direitos autorais liberdade de expressão e mesmo por um desconhecimento completo da função social e das novas tecnologias no âmbito do poder judiciário além disso todo o debate envolvendo fragmentação e polarização do debate que já foi muito bem colocado sobre o discurso de ódio por isso não vou me alongar sobre isso e a gente vive hoje nessa rede em grandes boas ideológicas todo o debate sobre o filter bubble que é capaz de fazer a radicalização dos discursos então qual que é o papel do Estado de Direito em todos esses tópicos que eu estou levantando por enquanto é meio que esse o cenário aperta em cintos o piloto subiu o placar que a gente tem é a tecnologia nadando de braçada no placar de 7 a 1 do Estado de Direito completamente atrasado na regulação dos direitos dos cidadãos nesse cenário então como que a gente usa a tecnologia para o aprimoramento do sistema democrático conseguindo fazer regulações adequadas ao potencial e ao bom potencial desse potencial democrático na internet obrigado deixa aqui meu e-mail se tiver qualquer dúvida fica a disposição toda a gente a gente vai liberar para duas perguntas porque a gente atrasou o horário está avançado e assim aí no coffee break quem tiver mais perguntas mais inquietações podemos conversar muita coisa lá fora com todo mundo mas agora seriam duas perguntas está aberto o leilão aí quem quer a gente abre isso a minha pergunta é uma pergunta mais genérica não tem tanto relação com a internet mas eu acho que ela é pertinente para o que foi discutido até aqui foi colocado que o judiciário não tem a capacidade que pertence a capacidade para lidar com essas questões e é um ponto que eu concordo pelo que a gente vê na prática mas será que é mesmo o papel do legislador trabalhar o que deve ser feito para a gente ter soluções mais adequadas ou seria um papel da doutrina que está fazendo esse trabalho de acompanhamento dessa evolução para que a gente tenha resultados mais do bom senso porque o que me parece é que em todas essas decisões absurdas que a gente vê é um falso total de consenso então será que não seria um trabalho de conscientização que levaria a decisões de melhor qualidade Obrigado A minha pergunta é até parecida com a do colega como que vocês veem a própria capacidade do direito de regular a internet dada a sua velocidade como que as coisas acontecem porque a gente pensa na lei em sentido estrito que tem um processo rígido legislativo que dificilmente vai conseguir acompanhar então será que a gente estaria caminhando para uma disciplina jurídica de forma principiológica seria mais ideal do que em termos da nossa tradição meio anglo-saxã mais codificada ou a gente vai fazer uma aproximação com o comum o vou aproveitar então só para comentar depois eu queria dizer que o primeiro agradecer ao Thomas ao Marcelo e também a uma grande foram assim acho que os perfis exatos para o tipo de debate que a gente gostaria de travar no contexto do tema da liberdade de expressão eleitoral e claro que a provocação foi justamente para entender um pouco melhor como que a liberdade de expressão hoje como um princípio que fundamenta o uso da internet no Brasil à luz do marco civil à luz das normas internacionais e do consenso que tem estabelecido sobre esse tema sobretudo nas Nações Unidas é a meu ver a grande garantia que o cidadão tem no espectro da participação política e da livre manifestação do pensamento mas nós percebemos aqui com todas essas intervenções de que e eu concordo absolutamente as tecnologias estão muito mais adiante do que o Estado de Direito como conceito como fundamento para o Direito eu entendo e vejo o Estado de Direito como um verdadeiro fundamento para o Direito e olhar um pouco isso do ponto de vista da necessidade das instituições no contexto de leitura do marco civil avançarem nessa discussão e concordo muito em que nós não poderíamos depositar apenas no Judiciário uma análise discricionária para balizar as situações e a solução de litígios em torno da liberdade de expressão porque isso seria realmente contrário àquilo que no Estado de Direito se pressupõe da lei delimitando esses marcos e os outros poderes garantindo que esses marcos sejam preservados nesse contexto e acima de tudo acho que no contexto eleitoral o grande descompasso que existe entre a lei eleitoral que é de 97 mas que ela aproveitou todo o acabou o seu anterior da ditadura não foi temperada à luz da Constituição de 88 e se criam essas ilhas que favorecem determinados candidatos e grupos no sistema democrático assimétrico ou quase irregular e imperfeito que é o caso brasileiro então a internet só potencializou isso acho que a meu ver com relação a esse quadro eu não vejo outra solução se não avançar no estudo muito sério e aí sim dar literatura especializada em temas de internet para melhorar e transformar em consistentes as decisões judiciais que são dadas porque acho que tem um grande conselho que vem sim da tradição europeia continental de que uma boa doutrina auxilia a gerar uma boa jurisprudência e o Brasil hoje caminha nessa necessidade de se construir boa doutrina boa literatura especializada bom recurso aos especialistas aos peritos para que os juízes tenham uma forma de decidir informada e mais consistente a respeito e aí eu acho que também concordo com o Thomas que num momento de super empoderamento do judiciário em que o juiz acha que ele tem a palavra final ele pode subverter a lógica da lei e do estado de direito é claro que ele vai muitas vezes levar a uma situação de favorecer determinadas partes em disputas e desmerecer ou prejudicar outras partes num contexto típico em Brasil em que casos de disputas na internet em que uma celebridade ou subcelebridade tem indenizações astronômicas e consumidores usuários ordinários tem indenizações pífias naqueles mesmos casos envolvendo litígios entre empresas e usuários e também usuários e usuários então assim eu acho que tudo passa um pouco por essa razão eu só queria acho que comentar a razão desse painel porque para nós era muito importante trazer a discussão a respeito da liberdade de expressão entre esses perfis tão distintos como foram os apresentados e ter essa presença do artigo do 19 do CTS na nossa no nosso evento é muito importante então agradecer a todos vocês vocês têm algum comentário só que a memória está ruim a sua pergunta foi sobre a viabilidade da legislação regular eu acho que eu acho que eu preciso responder isso eu acho que eu meio que defendi isso mas eu defendi a legislação no âmbito específico da delimitação das punições no âmbito criminal para o redspit porque eu acho que a internet potencializou um pouco esse discurso de ódio esse discurso que traz para a ação política que começa a tratar a destruição do outro como se fosse um objetivo político legítimo e reforçar preconceitos de grupo um grupo thinking de grupos que potencializam o seu ódio nesse sentido apenas que eu falei agora dar uma regulação num ambiente como esse o direito penal vai ser muito pouca coisa muito pouca coisa para identificar e punir o caso de uma marcha nazista o caso de um discurso homófobo ou qualquer coisa assim você pode identificar agora formas mais sutis como essas que foram colocadas aqui na nossa exposição eu acho que é difícil você encontrar uma instituição estatal posicionada adequadamente para isso porque se você põe uma agência reguladora você vai ter interferência do poder executivo ali que é quem tem a chave do cofre que é a chave que é o poder de abrir dotação ou orçamentária se você coloca no legislativo você dá margem a esses populismos e a esse tipo de e até é uma capacidade muito lenta de responder se você põe a justiciária é o pior dos mundos só para vocês fazerem uma pesquisa não tem os dados aqui na mão procura saber quantas ações de por crimes contra a honra ou de internações por danos a honra o Gilmar Mendes recebeu os últimos anos e qual é o percentual de êxito no judiciário que ele tem isso é um tema para um projeto de pesquisa em pico bem padrão você vê por exemplo aqueles dados com os gráficos mapear tudo porque as notícias que eu tenho aqui sem muitos dados em pico não são muito animadoras o que eu ia perguntar até para vocês porque obviamente eu não tenho muita familiaridade com um ponto específico e por isso a minha fala foi uma fala muito mais abstrata acerca dos princípios que talvez justificassem uma regulação o que existe no âmbito do direito internacional em relação a isso um soft law algo como uma OMC da internet alguma coisa que funciona de maneira muito mais eficaz sem um mecanismo coercitivo estatal de você impulsar sanções ali mas você tem a questão da coordenação talvez funcionasse melhor só a sua fala eu esqueci exatamente era mais ou menos isso também eu acho que está mais ou menos respondido vamos só tentar contribuir eu acho que as perguntas elas se interlaçam então tentar contribuir de alguma forma para o que foi perguntado a doutrina ela tem um papel fundamental eu acho que não é o caso da gente atribuir um papel exclusivo ao judiciário questionando as decisões ou mesmo ao legislativo agora se espera do estado de direito e aí a gente está falando do executivo legislativo judiciário decisões razoáveis então quando eu vejo o judiciário brasileiro sem ter a menor dimensão do que representa uma plataforma como o youtube onde as pessoas tem aulas através do youtube tem universidades que funcionam pelo youtube ou mesmo o whatsapp quando vocês não se comunicam com quantas e diversas pessoas pelo whatsapp e aí o judiciário com mais uma medida suspende com primeira medida melhor dizendo essa primeira decisão desproporcional o máximo que na internet garante a suspensão do serviço como uma das possibilidades de sanção então ela não é inconstitucional nem irregular a priori mas existe um passo a passo que me parece que o judiciário brasileiro tem que observar antes de suspender uma plataforma inteira afetando milhares de usuários como a primeira medida então é esse tipo de capacitação de conhecimento que tem que chegar porque a atmosfera é decisória e tem que ter medidas razoáveis proporcionais e o legislativo me preocupa muito quando o legislativo por exemplo atua de uma forma completamente desequilibrada entre a proteção a honra e a imagem e a liberdade de expressão como ele bem falou o Brasil ele é recorde de pedidos de exclusão de conteúdo e vários por afronta a imagem e a honra e muitas vezes aquele caso é um caso em que deveria prevalecer a liberdade de expressão e aí chega na esfera decisória do judiciário ou mesmo em projetos de lei que estão tramitando o legislativo envolvendo pessoas públicas políticos pesa para o lado da proteção da honra e da imagem então o que eu espero é uma ponderação melhor dos princípios democráticos uma ponderação melhor entre proteção da honra e da imagem e liberdade de expressão que a gente falou bem aqui e decisões judiciais que conheçam bem o funcionamento das plataformas o que elas representam para a sociedade e decisões proporcionais que não suspendam como uma primeira medida bom gente vamos encerrar aqui assim é um assunto que dá vontade de discutir conversar entender mais e saber mais caso mas o coffee break está aí já está servido ali a gente pode continuar por lá e o Fabricio pediu para a palavra a gente serve breve no coffee break porque tem uma outra atividade que vai ter um outro painel a seis horas então vamos lá vamos conversar e também tem atividade hoje mais da noite amanhã tem mais dois painéis hoje então é é para conversar bastante no coffee break mas vai ser breve também vamos tentar obrigada viu obrigada gente obrigada